E aí gente, bom dia, tudo bem? Uma coisa que é punk pra quem tem doença celíaca é viagem, a não ser que você saiba fazer jejum. Como dessa vez minha fiel escudeira, meu anjinho da guarda, tá em casa, ela me mandou uma bolsa super máscua. Eu vou abrir agora porque ela falou que tinha uma surpresa aqui dentro pra mim. Ela botou um bilhetinho pra mim, ó. Acabei de ver. Amor, Deus te acompanhe, boa viagem. Que seu curso seja um sucesso. Te amo pra sempre. Já estou com saudades. Beijo, Carol. É uma fofa. Celíaco, quando vai viajar, tem que trazer comida de fora, tá? Porque a maioria das comidas que você encontra aqui pode ter contaminação cruzada. Algumas que não tem nuts, algumas castanhas não tem contaminação. Ela comprou uns negocinhos desse aqui, ó. Em São Paulo pra mim, de low carb. Comprou umas coisinhas que podem passar pela alfândega, mas você não pode passar com nada aberto. Pela alfândega, você tem que estar com tudo lacrado, porque... Pelo risco de contaminação no Ministério da Saúde aqui, o CDC deles, não permite que você entre. Controle... É... Centro de Controle de Doenças. As companhias aéreas internacionais, elas têm um probleminha, tá? Qual é? A gente, pra confirmar a alimentação, tem que confirmar com 48 horas de antecedência. E quando você vai fazer isso com voo internacional, às vezes pode ser complicado. Tem gente que tem uma limitação em inglês e por aí vai. Então, por exemplo, na United, quando a gente vai viajar, você tem que pedir 48 horas, a vez que tem restrição alimentar, que é celíaco, que é uma gluten-free meal. Ou então, pedir vegetariana. Eu vim do lado de uma vegana. Muito doida a bichinha, mas gente boa. E ela, inclusive, era fisioterapeuta no Canadá e era da Austrália. Esqueci o nome dela agora. Ela seguiu o Prembaba aí no Brasil, era o guru dela. E ela tava em Fortaleza. Ela falou que fez um ano sabático. E ficou contando sobre isso aí, como é que foi. Sabe aquela pessoa muito zen? Mó jagatá, ela tá super tranquila. E ela falou que tá morando no Canadá. Mora num local bem frio no Canadá. E ela é fisioterapeuta. E eu tava conversando com ela sobre as restrições alimentares dela. E no caso dela, pelo veganismo, ela tem uma restrição alimentar que ela julga espiritual também. Mas é bem parecido com a do celíaco. Por exemplo, ela também não comia nada com glúten. Entendeu? Ela não comia nada com glúten, mas a alimentação dela só era de alimentos vegetais. E de uma maneira geral, sem nada de origem animal, nada de derivados lácteos e por aí vai. Então, uma alimentação vegana, se for sem glúten, ela se parece muito também com uma boa alimentação de um celíaco, se ele quiser. Mas precisa de ter ideia do seguinte ponto. O celíaco é mais complexo às vezes. Por quê? A alimentação do vegano pode ter contaminação cruzada. Não tem problema com glúten. A do celíaco, não. Vem uma comida totalmente diferente, separadinha. Na hora que você entra no avião, você tem que mostrar seu boarding pass, explicada a sua restrição e vai chegar na sua cadeirinha e a alimentação sem glúten. Não é nada demais, não vem nada extraordinário. Eu comi uma batata com filé e cenoura, uma saladinha com pepino e tomate e só. Tá? Num voo internacional. Foram 10 horas e 40 de voo. E eu cheguei aqui agora, né? Quando a gente pensa em mala, aqui nos Estados Unidos, Houston é um dos únicos estados que pode passar mala direto pro Japão ou pra outros países. Quando você tá em imigração internacional, né? Conexão. E em todos os outros, você tem que pegar e redespachar. Só que aqui, uma mala foi direto pro Japão e a outra voltou pra minha mão. E aí eu tive de pegar ela e entregá-la no negócio. Então pode ser que dê problema, pode ser que não dê, mas de qualquer forma, tá tudo orientado direitinho. E é a primeira vez que eu tô fazendo isso sem a Carol, né? Porque a Carol é o meu braço direito e esquerdo nessas horas. Eu só fico estudando enquanto ela vai fazendo tudo. Eu só sou o burro de carga e fico estudando. O operacional é ela nas viagens. Ela planeja rota, planeja tudo. E o grande X da questão é você se virar de uma forma tranquila, né? Mas tá dando tudo certo, gente. Agora ela preparou uma marmitinha aqui pra mim. Uma marmitinha, eu digo assim, né? De coisinhas que eu posso trazer, né? Na viagem. Pra sobrevivência. E igual agora, tem esse biscoitinho aqui, ó. Deixa eu ver o que tem dentro desse biscoito. Vou ler pra vocês. Leite de coco, farinha de coco, farinha de linhaça, bagaço de amêndoa, castanha do Pará, óleo de coco, extrato de baunilha, bicarbonato de sódio e fermento químico em pó. E chocolate 70%. Deve ser bom isso também. Eu não vou quebrar meu jejum agora com ele não, mas vou botar dentro da bolsa. Aí eu como no avião. Entendeu? Então assim, se você é celíaco e vai viajar pra fora, você tem que ter esse cuidado, tá? Basicamente, esse cuidado no dia a dia. Porque não é tudo que é... Eles podem até falar que é gluten free, mas pode ter cross contamination. Então você tem que perguntar se tem a contaminação cruzada, se você é celíaco ou não. a pessoa que não é celíaca não precisa se preocupar tanto com a contaminação cruzada, tá? É algo mais tranquilo isso. Entendeu? Mas fora isso, tem que ter esse cuidado sim. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tá travada aqui as mensagens, eu não tô vendo mensagem de ninguém. Ou seja, a internet não deve estar das melhores, mas beleza. Fui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.